Maria Passa na Frente Terço Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério O Sim de Maria a Deus e a sua prontidão em ajudar sua prima Isabel que Maria nos ensine a dizer-nos sim ao projeto de Deus e a pôr em prática a sua palavra com fé, esperança e caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério A Perda e o Encontro do Menino Jesus no Templo Que Maria nos ensine a compreendermos os mistérios mais profundos de Deus e a confiar em Sua Palavra. Quando tudo parecer perdido, invoquemos Maria, que ela nos ajudará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Terceiro Mistério A festa de casamento em Caná da Galileia Que Maria nos ajude a percebermos as necessidades dos outros e a confiar no Seu Filho Jesus, fazendo tudo o que Ele nos diz. Desta forma, nunca faltará o vinho bom em nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Ao pé da cruz, Maria permanece de pé. Maria compreende o sofrimento, a angústia não só das mães, mas de todos aqueles que padecem com a perda de uma pessoa amada, de um ente querido. Ela é mãe. É a nossa mãe. Que ela nos ajude a superarmos a dor e o sofrimento com confiança e fidelidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério Maria permanece em oração com a comunidade e os discípulos, invocando o Espírito Santo. Maria se tornara morada do Espírito Santo desde a Anunciação e agora o recebe novamente com a comunidade. Ela foi moldada por este mesmo Espírito e, por isso, se fez presente em todos os momentos da vida de Jesus. Que ela nos ajude a termos coragem de testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus com a nossa vida em todos os lugares e situações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Maria, passa na frente e resolve aquilo que sou incapaz de resolver. Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os heredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.